Como alternativa em tempos de pandemia do novo coronavírus, a Igreja Renascer em Cristo de Limeira criou o culto Drive-In. Trata-se da transmissão simultânea da celebração no estacionamento da igreja, com a instalação de talões e estrutura de som. Segundo o bispo, a atitude foi tomada para que os fiéis possam se aproximar da igreja de forma segura, principalmente aqueles que fazem parte do público de risco, como pessoas acima de 60 anos e com comorbidades. Os nossos cultos estão acontecendo de acordo com o que permite o decreto municipal, ou seja, nós reduzimos a nossa capacidade de pessoas em 20%, estamos também com o horário um pouco mais reduzido, álcool gel, distanciamento entre as cadeiras, entre as pessoas, enfim, tudo aquilo que é a obrigação no decreto. Porém, existem pessoas que, mesmo estando na faixa de risco, por conta da idade ou por conta de alguma enfermidade, gostariam muito de estar participando dos cultos, mas também não conseguem participar em casa, online. O bispo ressalta ainda que, para participar do culto, não precisa de contato físico. Basta estacionar o veículo no estacionamento, que está devidamente sinalizado. O pessoal que controla toda a estrutura é reduzido. Além disso, todos tomam todos os cuidados, como o uso de máscaras e higienização. Não é preciso se inscrever para participar. Os carros ficam distantes uns dos outros. Nós preparamos uma estrutura, um telão gigante, uma estrutura de som com qualidade, para as pessoas poderem acompanhar tudo o que acontece dentro da igreja. Ou seja, o que acontece lá dentro, nós transmitimos para o nosso culto drive-in. Tem sido um sucesso. E as pessoas, mesmo aquelas que estão no grupo de risco, estão podendo participar conosco com toda a segurança. Os cultos drive-in na Igreja Renascer em Cristo ocorrem todos os domingos, às sete da noite, na Avenida Santa Bárbara, número 1771. Legenda Adriana Zanotto